Somos duas almas tristes Que o destino fez encontrar Somos dois corações solitários Que não podem se consolar É com pranto que brindamos A nossa mágoa e a nossa despida Na vida somente encontramos Os espíritos da sorte maldita Seguindo estranhos caminhos Nós dois sofremos a mesma dor Porque nascemos um para o outro E não podemos gozar este amor Música Maldizemos o destino Grande culpado do nosso tormento Porque sei que vivo em tua alma E tu vive em meu pensamento Seguiremos pelo mundo Qual prisioneiro em triste degredo Pagando com lágrimas de sangue Nosso crime de amar em segredo Seguindo estranhos caminhos Nós dois sofremos a mesma dor Porque nascemos um para o outro E não podemos gozar este amor Música 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 Música